Música Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um WESB Rural, que deixa você por dentro de tudo o que acontece no campo produtivo de Vitória da Conquista e região. E no programa de hoje, você vai conhecer todas as etapas da produção da ricota, vai saber como anda a produção de flores aqui na região e muito mais. Antes, fique com dicas de hoje. Música Pesticidas são produtos químicos usados para controlar pragas. Entre eles estão os inseticidas, os herbicidas, os fungicidas e outros. Porém, eles só devem ser usados como o último recurso, pois são altamente tóxicos para o meio ambiente e para quem aplica. Pensando em sua segurança, o WESB Rural agora vai te dar algumas dicas de como utilizar pesticidas da maneira adequada. Música Use roupas de manga comprida, calças, óculos de proteção e luvas de borracha para evitar a contaminação. Nunca coloque o pesticida em outra embalagem para que ele não seja confundido com outra substância. Leia o rótulo do pesticida toda vez que for utilizá-lo e siga as instruções à risca. No caso de inseticidas, o correto é pulverizá-lo no solo ou diretamente na folha. Isso vai depender do tipo de inseto que você está tentando combater. No caso de herbicidas, eles devem ser usados em menor proporção, em canteiros com folhagens que foram plantados recentemente. Antes de aplicar qualquer produto, consulte um especialista. Aproveite as dicas e boa sorte! A partir de agora, você vai conhecer o passo a passo da produção da ricota. E descobrir que se feito da maneira correta, a ricota pode ser um alimento bastante saboroso. O queijo é um alimento que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Seja no café da manhã, no lanche ou em qualquer outra refeição. Nas mais variadas cores, formatos e sabores, agradando a todos os paladares. Mas de um lado, temos os apaixonados pelo queijo. Do outro, temos aqueles que detestam a ricota, por considerar ela sem graça e sem sabor. Mas a partir de agora, você vai conhecer o passo a passo da produção desse subproduto do leite. E descobrir que a ricota pode ser, sim, muito saborosa. Primeiramente, a gente obtém-se o soro proveniente de queijos como mussarela, queijo minas frescal. Que são queijos que não são adicionados de corante. Porque a adição do corante vai trazer uma ricota com uma coloração mais amarelada e com uma acidez maior. Então, devido a isso, utilizamos o soro proveniente de queijos comuns, como a mussarela ou queijo minas frescal. Em seguida, obtendo esse soro, esse soro vem para um recipiente higienizado e sanitizado, o qual é trabalhado com a ricota propriamente dita. Ela é como suja a ricota através da acidificação e aquecimento desse soro. Com a adição de um material que vai subir essa massa, as proteínas, justamente a proteína albumina. Que é utilizado, no nosso caso, aqui, o ácido lático. Quando chega a uma determinada temperatura. Então, iniciamos com a chegada do soro. Em seguida, vamos dar a temperatura, certo? O aquecimento, esse aquecimento vai começar de 1 grau a cada 1 minuto, 1 a 2 graus, certo? Até 90 graus. Para corrigir a acidez desse soro, nós temos que ter uma correção. Então, adicionado bicarbonato de sódio, justamente para deixar a acidez correta na hora de for aquecer, dar esse tempo de temperatura, né? Que é junto com o ácido. Então, vamos adicionar bicarbonato. Temos um cálculo que é feito para adicionar esse bicarbonato, né? Feita essa correção com bicarbonato, em seguida, deixamos, vamos aquecendo até 65 graus. Que, como opcional, como falei antes, né? É adicionado um percentual de leite. Esse leite vai estar... Esse leite vai ser o quê? Vai ser uma quantidade de 20% ou menos. Como é opcional, essa questão, né? Vai do queijo. Em seguida, dado 65 graus, que é adicionado o leite, né? O percentual opcional de leite. Já foi corrigido com bicarbonato, então, é esperado até dar a temperatura de acidificar, certo? Quando ele deu a temperatura de acidificação, que é 90 graus, de 85 a 90 graus, é então adicionado a quantidade de ácido lágrico para as proteínas entrar em ascensão e subir. É justamente essa a ricota. Comumente, ouvimos a expressão queijo ricota. Mas, embora seja bastante utilizada, essa informação não é correta. Uma vez que a ricota não é queijo, e sim um subproduto do leite. A ricota não é considerada um queijo por ser proveniente do soro, né? Ela é um subproduto do leite. Ou seja, é um derivado do soro. Aproveitando, em vez de aproveitar as proteínas caseína e demais do leite, que é fabricado o queijo, vamos aproveitar proteínas de mais valor agregado com relações a sais. Por isso, a ricota é considerada um produto medicinal, inclusive. Alguns nutricionistas implementam na dieta de seus pacientes, até por ser um produto de menor potencial de gordura, menor matéria gorda. A principal característica que diferencia a ricota dos queijos quanto à composição, é que no caso da ricota, a proteína presente é a albumina, enquanto que nos queijos é a caseína. A diferença é que as proteínas do leite, na fabricação do queijo, a principal proteína é a caseína, certo? E vai dar a formação do queijo, como o queijo mussarela, o queijo coalho, os queijos que a gente mantém aqui. Já a principal proteína do soro, para a fabricação da ricota, são as albuminas, certo? A albumina é a proteína do soro. Inclusive, em outras regiões, esse queijo, chamado queijo ricota, né? A ricota é chamada de queijo albumina, devido a essa proteína, a grande quantidade dessa proteína, a albumina. A albumina confere um alto valor nutricional à ricota, pelo seu baixo teor de gordura, que é quase nada, e alta digestibilidade. É considerada um produto leve e dietético, constituindo-se numa base importante para a arte culinária. Existem alguns artifícios para tornar a ricota mais saborosa e mais aceitável para que possa ser inserida na dieta alimentar das pessoas. Um dos segredos é adicionar um pouco de leite, que não pode passar de 20% da composição da ricota. Hoje, o que o mercado vem trazendo com a ricota é a introdução de ingredientes, de especiarias, como uma ricota podimentada, né? Utilizando tomate seco, pimenta calabresa, ou até utilizando um treme de leite, né? Vai ser uma ricota diferenciada, certo? Como opção aqui, a nossa ricota é a mais tradicional, certo? Só que ela mantém um sabor melhor devido justamente à qualidade da matéria-prima do leite, que justamente devido à matéria-prima ser boa, o soro também será de excelente qualidade, né? Um soro com acidez correta para a fabricação dessa ricota, e a adição de uma quantidade mínima de leite como opção, né? Para tornar um produto mais agradável ao paladar. A ricota é um produto com alto índice de umidade, portanto, algumas dicas devem ser seguidas quanto ao armazenamento e consumo, a fim de que as propriedades nutricionais e o sabor não sejam perdidos. A ricota, por ser um queijo fresco, né? De alta umidade, ela tem um tempo de prateleira menor que os outros queijos secos, né? Considerados secos. Então, por ser de massa fresca, ele tem que ser imediatamente levado a temperaturas mais baixas, como 7 graus, né? Para o consumidor, inclusive, manter em geladeira 7 graus. Ela é consumida em pratos, em diversos pratos, né? Como salada e também na alimentação restrita, né? Para quem tem algum problema de saúde, por ser um queijo com menor quantidade de gordura. é um produto dietético. O ESB Rural vai a um breve intervalo e no próximo bloco você vai saber como funciona a produção de flores aqui em Vitória da Conquista. Não saia daí! O ESB Rural vai a um breve intervalo e no próximo bloco você vai saber como funciona a produção de flores aqui em Vitória da Conquista. Tchau, tchau.